Muito bom dia São Luís, bom dia Maranhão, estamos lá com mais um Voz das Ruas nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro, da graça de Deus. Você pode participar conosco aqui através do nosso WhatsApp 984-937356, interagindo conosco, mandando áudio, foto, vídeo, denunciando, fazendo a sua voz ser ouvida nesse que é o programa mais popular da TV do Maranhão, imitado também agora, né? Imitado nesse horário também. Antigamente imitavam só à tarde, né? Agora imito aí pela manhã também, né? É complicado, né? Mas já dizia o velho guerreiro Chacrinha, né? Na televisão nada se inventa, tudo se copia, né? Você pode seguir a gente no nosso Instagram, arrobaTVGuará23, né? E ser aí um dos quase 50 mil seguidores lá no nosso Instagram. Ou acessar o nosso portal, portaguará.com, ficar bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Ou assistir-nos aqui, lá no Portal Guará, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, se preferir, siga-nos no nosso Instagram, Aloysio Júnior Comunicador. Está no ar o seu Voz das Ruas! Olha, vamos embora, hein? Por conta do aumento dos casos de Covid-19 em São Luís, a Prefeitura decidiu cancelar o Carnaval deste ano. Um auxílio emergencial para os artistas foi anunciado pela Prefeitura. Vamos saber agora como vai funcionar esse auxílio e como será o cancelamento do Carnaval. Reportagem no ar. As alas vão continuar fechadas. E a passarela vai continuar sendo do trânsito de São Luís. A Covid-19 levou a Prefeitura a cancelar o Carnaval oficial da cidade. Uma medida assertiva, uma medida sensata, uma decisão sensata do nosso prefeito, no momento em que chegamos a 10% de casos de Covid-19 na nossa cidade. Ou seja, a cada 10 cidadãos que fazem o teste, testam positivo, um testa positivo. Então, é muito importante, nesse momento, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, dos nossos amigos. Segundo o secretário, as brincadeiras e agremiações culturais que fazem parte do Carnaval vão receber um auxílio emergencial. Estamos elaborando um edital de auxílio emergencial, em consonância com o Conselho Municipal de Cultura, onde nós chegaremos a contemplar todas as categorias referentes aos fazedores de cultura do Carnaval, principalmente os que estão envolvidos com o Carnaval de Passarela. Ou seja, as escolas de samba, os blocos tradicionais, os blocos organizados, os blocos afros, os blocos alternativos, os tambores de crioula, as tribos de índio e as turmas de samba. E ainda pensamos em contemplar mais pessoas que fazem parte desse universo carnavalesco e que possam ser contempladas com o nosso edital. Só que o auxílio não é suficiente para quem faz o Carnaval de São Luís. Diretores de muitos grupos estão questionando a forma como o Carnaval foi cancelado e afirmam que não houve diálogo com os grupos na busca por alternativas que compensem ou amenizem os gastos feitos até o momento. Olha, realmente pegou de surpresa no aspecto de que a gente, pelo menos, queria ter sido ouvido pela Prefeitura para tomar uma decisão dessa em conjunto, porque a gente tem a sensatez e tem a responsabilidade e sabe que a vida é em primeiro lugar e a gente não quer a festa pela festa. O que a gente queria e quer é a garantia da manutenção dessa tradição, que é o desílio de escola de samba, já que não dá para fazer no formato que a gente sempre vem fazendo, mas que a gente encontrasse uma alternativa para garantir essa manutenção, dessa tradição e também da cadeia produtiva. O presidente da turma de Mangueira fala que não se pode ver o Carnaval apenas pelo lado do brincante. Quando se fala em festa junina e festa carnavalesca, não se pode mais enxergar as festas a partir somente do folião. A gente precisa enxergar pela perspectiva da produção e é um universo de pessoas, é uma cadeia produtiva gigantesca que é mobilizada para que esses eventos aconteçam. Lideranças de algumas das principais agremiações se reuniram nesta quinta-feira para discutir como pretendem cobrar as autoridades responsáveis. Vamos ver essa decisão de surpresa, é que o prefeito pudesse sentar com as entidades deste segmento para ver qual é a melhor habilidade de mantermos, porque essas escolas, essas entidades, tudo já vem trabalhando, tem despesas, a responsabilidade é grande, certo? Não é uma coisa simples, né? E é uma coisa também que pode ser bem vista e tudo tem que ser trabalhado em conjunto. É isso que surpreende. É o que precisamos e que fosse imediatamente, é o que nós podemos solicitar, que o prefeito sente e a gente vai ver essas questões. Porque a gente tem que respeitar que, em primeiro lugar, a vida. Tudo bem, mas tem outras coisas que têm que ser repensadas. E quando nós começamos a conversar com o próprio município, nós colocamos na mesa dizendo que a gente estava dando continuidade a um processo que a gente desenvolve durante o ano todo para disputar no outro ano. Então, isto tem gastos. Isto, a escola se empenha para poder fazer isto. E agora, de repente, não é que nós ficamos surpresos com a questão do carnaval. A surpresa nossa é os órgãos que produzem o carnaval, que fazem o carnaval, não sentar conosco para saber o que nós já fizemos, o que deixaremos de fazer daqui para frente. Então, nós precisamos de que este auxílio que era dado em todos os carnavais anteriores seja realmente dado às escolas, porque nós fizemos essas despesas. Olha, eu concordo com a decisão da Prefeitura. Respeito, eu acho que é coerente realizar o carnaval no Sambódromo este ano. Agora, eu gostaria muito de saber como é que vai ficar a situação no carnaval de rua. que a gente já observa aí em lugares aqui da capital, um forte movimento de foliões, sem máscaras, sem distanciamento, especialmente da Madrideus. Como é que vai ficar aí o carnaval de rua, os blocos de rua? E com relação aos outros municípios, Passos, Lumiar, Ribamar e Raposa, eu acho que deve ter uma decisão conjunta entre os quatro municípios, entre o Estado, na verdade, e a conscientização da população, tá certo? Até porque foi decretado ontem pelo governador, Estado de calamidade pública por conta aí dos novos casos de Covid-19. Agora, depois de confirmar o cancelamento da programação oficial de carnaval de São Luís, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, deve anunciar a suspensão da feirinha São Luís. O momento acontece sempre aos domingos e deve ficar paralisado por três fins de semana, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a Semapa. O prefeito também tem se preocupado com o aumento de números de casos de Covid-19 na cidade. A prefeitura voltou a realizar testagem em massa nos terminais de integração e houve um aumento de 10% dos casos positivos da doença, desde o início da aplicação dos testes. Então, mais um evento aí que deve ser cancelado por três finais de semana consecutivos, que era a Feirinha São Luís. Agora, São Luís anuncia que não terá carnaval. O prefeito de Imperatriz, a segunda maior do estado, também cancelou as festividades populares em 2022. Os grandes eventos já haviam sido cancelados em dezembro de 2021. O anúncio foi feito pelo prefeito Assis Amos em suas redes sociais. Aí está a imagem. A Prefeitura de Imperatriz também informa que está realizando um plano de contingenciamento para atendimento da síndrome gripal, ampliando as frentes de trabalho que atuam na recuperação dos estragos provocados pelas chuvas também. Então, além da Covid-19, das síndromes gripais como a influência, a própria questão da chuva corroborou também para a decisão do cancelamento das festas de carnaval lá na cidade de Imperatriz. Eu acho que é um movimento natural. Eu acho que o governo também vai anunciar dentro em breve o cancelamento em todo o estado do carnaval. Essa sim é a decisão mais acertada. A gente viu aí um grande movimento. Nas festas de fim de ano, muitas empresas realizaram festas, apesar de o réveillon oficial ser cancelado. O meu medo é só esse. Cancela o carnaval, mas e os blocos de rua, os carnavais, o carnaval de rua não será cancelado. E eu acho que a prefeitura e o estado não têm condições de, vamos dizer assim, proibir que os fulhões possam sair às ruas no carnaval. Eu vou por um rápido intervalo, logo mais eu volto com o segundo bloco do nosso Voz das Ruas, nessa sexta-feira. Estamos de volta com o nosso Voz das Ruas e agora uma dica especial para você que precisa de telefone móvel e internet durante as férias. A dica é a mega dupla, giga férias TVN, 250 mega de internet e fibra, mais 20 gigas de telefonia móvel para por apenas R$ 180,80. R$ 189,80. Garantia em super conexão dentro de fora de casa. E navegue à vontade com uma internet de alta velocidade e mais diversão para você e toda a família nessas férias. Aproveite a oferta, hein? Conexão e economia, assim e TVN. Liga agora, 31997270. Repetindo, 31997270. Dica de férias TVN. Olha, com o aumento de casos de Covid-19 na capital maranhense, vamos mostrar agora, aliás, como está a movimentação de testagem nos terminais de integração aqui em São Luís, que são locais de grande fluxo de pessoas e estão recebendo aí testagem em massa. Reportagem do A. Desde que o serviço de testagem rápida de Covid retomou aqui no terminal da Praia Grande, a movimentação tem sido assim o dia inteiro. O aumento no número de casos de coronavírus e o surto de H1N1 e H3N2 em São Luís tiram o sossego da população, que tinha acabado de começar a respirar um pouco mais aliviada. Eu amanheci hoje sentindo um pouco de dor de cabeça, né? Um pouco febril, a garganta um pouco irritada. Como eu vim agendar uns exames aqui no centro, aproveitei e encostei logo para poder fazer medidas de precauções, né? Acabou o sossego porque a população não ajuda, o poder público faz a sua parte, mas a sociedade civil precisa fazer a sua. A população, a maior parte, não usa máscara, não tem higiênico das mães, não usa o álcool gel, quer estar em festa nas bebedeiras nos barros. E aí a Covid agora aumentou e muitos não querem se vacinar. O teste realizado é o antígeno, aquele do contonete no nariz, que leva apenas 10 minutos para ficar pronto. Em menos de 5 horas de serviço, mais de 200 pessoas voltaram para casa com os seus resultados. E infelizmente, muita gente tem testado positivo. Só para se ter uma ideia, o turno da tarde começou a atender às 13 horas. São exatamente 14h30 e já foram 12 resultados positivos. Francisca comemora o resultado negativo, mas vai ter que procurar um posto de saúde para tratar os sintomas gripais. Ela ainda não sabe se foi acometida pela influenza ou se os sintomas são de um resfriado. Vou procurar e tomar medicamento também, né? Aliás, sintomas como os da Francisca tem sido também um dos maiores motivos de toda essa demanda na procura por testes. Pelo sim ou pelo não, é melhor tirar a dúvida e prevenir. Sim, claro, usar máscara, álcool em gel, todo cuidado. Até porque eu moro com a minha mãe, ela tem 83 anos de idade, eu cuido dela, tem que preservar ela. Olha, eu acho importante esse movimento de testagem massa, eu acho que deveria ter mais pontos aí, inclusive na Rua Grande, né? Seria uma boa, um local de fluxo intenso de pessoas. E agora eu espero que esse movimento de testagem, ele se estenda até à campanha eleitoral, né? Que não haja nenhuma desculpa para se fazer reuniões com o grande público, como houve na eleição para a Prefeitura, né? Para a Câmara de Vereadores, onde se esqueceu o problema da Covid, houve comício, reuniões partidárias, mas que esse cuidado... Eu também torço, né? Logicamente, a gente torce aqui para que daqui para a eleição tenhamos uma queda brusca nos casos aí de Covid-19, a nossa torcida, né? Se houver, pode-se haver aí reuniões partidárias normalmente, isso não impede. Agora, se continuar o movimento aí, o aumento do número de casos, surgir novas variantes, que a gente torce que não haja também, né? Eu não acho coerente que haja aí a permissão para reuniões partidárias e eventos públicos, políticos, como houve aí na eleição passada. Deixaram, esqueceram a Covid e realizaram as eleições de maneira normal, tá certo? Essa é a minha torcida. Então, há de haver aí mais locais de testagem para detectar mais pessoas com Covid e de poder aí orientá-las para fazer o isolamento na quarentena. Aliás, fazer a quarentena, se isolar para não contaminar mais pessoas. Você imagina agora, hein? Você imagina a quantidade de pessoas aí nesses ônibus aí, lotados, né? E pessoas transmitindo a Covid-19. Gente, eu acho que no nosso país, no nosso mundo, houve mortes em massa mesmo, né? Aqui no Brasil já são mais de 600 mil vidas perdidas, mas não houve um número dez vezes maior só pela mão de Deus. Porque mesmo no pico alto da pandemia, os terminais de integração continuavam completamente abarrotados com pessoas aí circulando com o vírus e nada foi feito, né? Nada, absolutamente nada. Então, só Deus mesmo para ter misericórdia de nós e não temos aí um número dez vezes maior de mortes aqui no nosso país. Eu vou para um rápido intervalo, logo mais eu volto com o terceiro bloco do nosso Voz das Ruas nesta sexta-feira. Deixa eu mandar aqui um abraço, deixa eu mandar aqui um abraço para o amigo Neto do Unicamp lá e me peço, meu povo, o pessoal daquela região sofre, viu? É uma estrada lá para dar acesso ao restaurante que está completamente... Aquilo ali na estrada, né? Terra, lama, coisa absurda, as pessoas ali para ter acesso aos serviços públicos enfrentam dificuldades seríssimas entre a gestão, essa gestão na Ribamar, ninguém ia dar jeito naquela situação, né? Só vão lá no Jussatuba, naquela região, para pedir voto da rapaziada, para enganar as pessoas. Essa é a verdade, certo? E olha, por conta das fortes chuvas que caem em São Luís, as obras do mercado da liberdade estão comprometidas. E agora, quem sabe, que dia, quem sabe o dia que vai terminar isso aí, já que estão paralisadas. A reportagem é de João Carvalho. Do ar. Esta imagem viralizou nas redes sociais na quarta-feira. Feita dentro do mercado da liberdade, ela mostra um verdadeiro aguaceiro caindo dentro do mercado por conta de um dano no teto. No dia seguinte, o problema estava sendo corrigido. O cano já não tinha os buracos de antes. Segundo o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, este foi um caso isolado e que estão sendo feitos trabalhos de manutenção em alguns mercados da cidade. Na verdade, foi um problema pontual aqui no mercado da liberdade, pois há um mês a gente faz reparos e ampliações do teto. É um trabalho preventivo, um trabalho que é consistente, consolidado, que é feito pela secretaria desde o início do ano passado, quando o prefeito Eduardo Braide assumiu a gestão. E esses mercados, eles têm passado por esse reparo preventivo nos tetos antes do período chuvoso. Então, foi um momento pontual que aconteceu aquela goteira de forma mais intensa ontem, que foi reparada imediatamente. Esta feirante diz que o problema atrapalhou, mas não prejudicou os trabalhos. Atrapalhou, mas só isso mesmo. Tirando isso? Tirando essa água aqui, tá? Mas eles já estão trabalhando lá em cima já, estão tirando já. Tirando esse problema aí, nossa feira, a melhor feira que nós temos é essa. Já este outro feirante fala que existem mais problemas no local. Aquela de ontem, então, não alaga, fica pingando, entendeu? Direto. É, não alagar não alaga, mas se pingar, molhar, fica direto. Mas o telhado é o único problema? Não, mas aqui tá tudo sujo, vocês podem ver como tá o piso aí, ó. O piso tá ruim? Tá ruim, tá tudo ruim aqui, é verdade. É tudo ruim. Além da correção sendo feita na tubulação, estava sendo colocado um novo telhado em uma parte aberta. Isso, exatamente. Como eu falei, são reparos e ampliações dos tetos que estão sendo feitos. E aqui, especificamente, nós estamos ampliando uma área que a chuva, quando ela é intensa, ela realmente prejudicava os feirantes do corredor. E essa ampliação tá sendo feita pela primeira vez. Aí, né, coitado dos feirantes, né, que estão aí trabalhando, dando duro danado, e alguns estão aí impossibilitados de trabalhar por conta dessa... Vamos dizer assim, não é que... Todo mundo sabe que esse período chove bastante em São Luís, todo ano, e eu acho que deveria ser uma reforma mais rápida, né, uns reparos mais rápidos para não lesar tanto os feirantes que tiram o seu sustento do mercado, né, da venda de produtos, quanto as pessoas que utilizam o mercado aí para consumir produtos lá no bairro da Liberdade. A todos, uma excelente sexta-feira. Ótimo fim de semana. Beijo no coração a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri